Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje, gente, é muito especial porque é um vídeo mostrando as coisas aqui de casa que a gente pegou no lixo. Pra quem não sabe, a gente mora aqui em Orlando e aqui nos Estados Unidos as pessoas jogam coisas, tipo, muito boas no lixo e você consegue pegar pra mobiliar a sua casa sem gastar nada. Então a maioria das coisas que a gente tem aqui em casa, eu diria que 90% das coisas que a gente tem aqui, a gente pegou do lixo. E aí algumas cenas que eu vou colocar aqui no vídeo são cenas do dia que a gente pegou essas coisas e aí eu vou mostrando pra vocês onde que a gente colocou, como ficou depois de limpo. E aí, gente, eu quero começar onde? Acho que eu vou começar aqui na sala mesmo. Essa aqui é a nossa sala, eu ainda não fiz um tour pelo nosso apartamento. Tô esperando a gente realmente deixar ele bonitinho, decorado e tal. Isso aqui, gente, é porque a gente não tem dinheiro pra comprar os móveis aqui nos Estados Unidos, então tudo a gente pega do lixo mesmo e aí vem a cor que tem, sabe? A gente acha o móvel legal e fala, ah, vai ter que ser esse, a gente não pode escolher a cor ou, sei lá, o tamanho, a gente só pega o que tem. Enfim, vou começar mostrando pra vocês. A gente acabou de passar aqui e tem essa televisão zona gigante aqui pra pegar, tá escrito Works, Take for Free, só que ela é muito pesada, não dá pra gente carregar e subir a escada só nós dois. E aqui tem outra televisão também, só que essa aqui tá estragada. Mas, meu Deus, olha isso. Maravilhosa, né? Não tem como levar. E tem várias outras coisas ali, ó. Tem colchão, tem lixo também, tem almofada. Então, nessa parte aqui onde tá colorido, é o meu home office e de lá o do Gabriel. A mesa dele a gente comprou, depois eu falo onde que a gente comprou os móveis baratinhos que a gente comprou, mas essa minha mesa aqui, gente, a gente pegou ela do lixo, vou mostrar em detalhes pra vocês. Ó, a minha mesa é essa daqui, ela é de madeira, olha, tá vendo? E aí esse plástico aqui eu comprei lá no Dollar Tree e eu vim aqui embaixo, ó, e passei fita nele, tá vendo? Passei fita nele todinho, mas ele já tá rasgando porque eu sou muito desastrada. É, mas ficou tão legal, gente, achei que ficou tão bonitinho, coloridinho assim, olha que massa. E aí essa mesa aqui a gente achou no lixo. A gente viu ela lá no lixo, trouxe pra casa, limpou e aí ficou sendo como a mesa do meu home office. Olha que bonitinho que eu fiz aqui, coloquei coisinhas na parede, tá vendo? Mó legal, né? Primeiro móvel que a gente pegou do lixo. Aí esse daqui é o móvel mais recente que a gente pegou, que é como se fosse um aparadorzinho, eu não sei se ele é um móvel de televisão ou o quê. Por enquanto ele tá aqui na entrada pra colocar os bagulhos ali em cima, eu só limpei ele, mas não coloquei nada direito ainda não. E aí aqui dentro eu coloquei os jogos que a gente tem, tipo xadrez, monopoli, que é como se fosse o banco imobiliário, né? E tem aqui o Uno também, porque não tinha muito bem um lugar onde guardar, então eu acabei guardando aqui embaixo, mas eu não sei se vai ficar assim não. Mas olha que móvel lindo, cara. Parece aqueles móveis de praia, sabe? Olha isso, ele é muito bem feito e tá novinho, sabe? Ele tava meio sujinho, mas eu já limpei com água sanitária. Perfeito, até rodinha ele tem. A nossa mesa de jantar eu não vou mostrar porque ela foi comprada também. Vou aqui pra mesa que a gente usa pra colocar a televisão. Olha aqui, gente, essa mesa, eu não sei como é que chama, é uma mesa de centro? Acho que é uma mesa de centro. Ela é bem baixinha, ó, a gente só coloca a televisão. E o videogame do Gabriel mesmo, eu tava aqui ouvindo o Jonas Brothers. Mas ela também tá toda arranhadazinha, tá vendo? Tá com marcas, mas a gente também pegou ela do lixo. Eu acho muito bonito esse pé dela, esses detalhes que ela tem. Olha, eu nem diria que é do lixo, né? Olha isso, que coisa mais linda, gente, de graça. Esse aqui da cozinha também não era um móvel de cozinha, mas a gente reaproveitou ele, ó. É esse móvelzinho aqui. Eu acho que ele também ia te colocar a televisão em cima, porque ele tem um negócio com lâmpada, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo isso aqui? É uma lâmpada dele que acende. Então eu acho que era pra colocar, tipo, não sei muito bem, gente. Se era pra pôr TV, se era tipo uma cristaleira. Mas aí a gente colocou ele aqui, ele tá até virado. A gente vai aproveitando do jeito que dá, sabe? Eu acho que ele era de ponta cabeça, só que a gente colocou ele assim e colocou as coisas que a gente mais usa aqui em cima. Tipo, as canecas, os pratinhos, tá vendo? Tem copo aqui também, tem adoçante e tal. Achei que ficou super legal aqui na cozinha, ó. Porque fica prático, gente. Não precisa ficar tendo que abrir armário. Ai! Sabe o que mais que a gente pegou do lixo? Nossos pratos! Nossos pratos e canecas, gente. Gente, eu tinha gravado, eu vou ver se eu acho o vídeo e colocar aqui pra vocês, mas eu não sei se eu salvei ele. Do dia que a gente tava andando em vários condomínios pra ver o que tinha no lixo dos outros condomínios. Se vocês quiserem, eu posso até gravar esse vídeo de novo. A gente foi em vários condomínios aqui ao redor e a gente ficou passando de lixo em lixo pra ver se tinha alguma coisa legal. E em um deles a gente encontrou uma caixa gigantesca, cheia de prato, cheia de um monte de coisa. Tinha aqueles bowls, sabe aquelas... Como é que chama bowl em português? Já tô esquecendo tudo, gente, não lembro. Enfim, tinha várias coisas e a gente pegou e trouxe pra casa. E as coisas tudo limpinhas, lavadinhas. Quer ver qual que foram? Foram esses pratos quadrados aqui, ó. Ó, esses pratos quadrados aqui. Todos a gente pegou do lixo. E ó, todos eles estavam limpinhos, perfeitos, só que eles estão um pouquinho arranhados. E todos eles têm tipo uma lasquinha no canto. Por isso que eles jogaram fora. E tem esse prato. Tem todos esses outros aí, tá vendo? Tá com amassadinho também. A gente pegou esses no lixo dos outros. E aí aqui também tem os pratinhos quadrados que vieram junto com eles. Tem esses aqui também que vieram lá, ó. Tá vendo que tá tudo lascadinho? Todos esses a gente pegou lá. Olha aqui a beirada da xícara. Pegou lá também. E aí no nosso próprio condomínio a gente achou esses daqui com esses detalhezinhos maravilhosos. Olha que gracinha. E o conjunto dessas xícarazinhas são pratinhos, são pratos de jantar. Todos com esses enfeitezinhos. E esse aqui foi o recorde, gente. Porque ele tava no lixo, dentro de uma caixa. Só que ele tava todo embalado com aquele material pra não quebrar, sabe? Cada coisinha dessa tava embalada. A gente só pegou a caixa, trouxe pra casa e depois lavou. Mas já tava tipo perfeito. Pronto pra ser entregue mesmo. Acho que o pessoal sabe que as coisas estão novas, sabe? Aí eles deixam no lixo. Embaladinho já pra outra pessoa pegar. Então é muito legal isso da parte deles, né? Em vez de só jogar de qualquer maneira. Ó, gente. Vindo aqui pro quarto. Temos o quê? A nossa cômoda. Ah, essa daqui eu tenho certeza que eu tenho vídeo. Vou colocar pra vocês aqui agora. Olha que maravilha, gente. Limpinha. Toda encaixadinha. Coloquei alguns preguinhos. Olha aqui. Aqui. Nas gavetas também, que o fundo tava meio soltando. E eu não achei o fundo dessa gaveta aqui. Então a gente vai ter só três gavetas mesmo. Mas acho que tá bom já, né? Aí essa última aqui fica de enfeite. Decoração. Então assim que ficou a nossa cômoda, ela continua não tendo a gaveta de cima. Não, a gaveta de cima é emperrada, então a gente não usa. A segunda gaveta é a do Gabriel, a terceira gaveta é minha. E essa aqui tá sem nada, mas eu joguei umas tranqueiras ali dentro porque eu não tinha onde guardar. Enfim, essa é a nossa cômoda até hoje. O ruim, gente, é que quando eu abro a minha gaveta, ó, vou fechar. Ela abre a de baixo também. Aí eu tenho que fechar, mas melhor que nada, né? Bom que a gente tenha onde guardar as coisas. E aqui do lado eu coloquei esse outro móvelzinho, que eu também gravei vídeo quando eu peguei. Eu vou colocar aqui pra vocês agora. Hoje a gente achou mais essa mesinha aqui. Ela tinha uma gaveta, só que a gaveta dela ficou toda destruída. O Gabriel foi subir com a gaveta e a gaveta quebrou. A gente pegou também aquele negócio ali, como é que chama? Cabeceira da cama. E a gente achou um criado, finalmente. Pena que ele só tem duas gavetinhas pequenas, mas já vai ajudar bastante. Ó, gente, pra colocar esse móvel aqui, a gente colocou ele assim mesmo. Só encaixou a gaveta e ela ficou meio capenga. Aí eu fui, comprei prego e um martelo. E vamos lá, vou consertar essa gaveta aqui. Olha só, ela tá toda solta, toda torta. E aí, ó, dá pra desmontar ela inteira. Eu vou montar ela de novo aqui. Primeira gaveta consertada, eu bati vários preguinhos. E agora vamos para o próximo móvel e as próximas gavetas quebradas. Então, como vocês viram, eu preguei a gaveta dele com o prego e agora ela funciona. Inclusive, tá super lotada essa gaveta, né? Enfim, ela fica ali de boas. Eu acho ele bem bonitinho também e combina, né, as coisas, combina as cores da madeira e tal. Esse aqui também a gente pegou do lixo, por isso que ele é capenga. Até hoje a gente usa a mesma coisa, gente. Acho que tem, o quê? Uns 10 meses que a gente tem ele. Aquela gaveta, gente, foi um erro. Ela não é dali, mas foi a única gaveta que a gente achou. Então ficou assim, eu acho ele bonitinho também. E ele, por incrível que pareça, faz conjuntinho com o quê, gente? Com a nossa cabeceira. Com a cabeceira da nossa cama. Olha aqui, ignorem. Ignorem a bagunça, ignorem tudo. Enfim, tá vendo aqui? É o mesmo desenhozinho que tem ali. Aí essa cabeceira a gente também achou lá. Olha que legal que ela é. Ela é só de colocar lá atrás do colchão, né? E falando em colchão, gente, o nosso colchão, a gente também pegou do lixo. Vocês acreditam nisso? A história do colchão é levemente complicada. Eu tinha visto no aplicativo, o Offer Up, que vende coisa usada e tal. Um colchão de motel e tal. A gente ficou, ai meu Deus, colchão de hotel. Provavelmente super usado e com bicho, né? Mas a gente não tinha dinheiro pra comprar um colchão. Porque o colchão novo aqui é tipo uns 200 dólares. Não é tão caro, mas pra gente é impossível. A gente não tem esse dinheiro. Então a nossa única opção era ou dormir no chão, que foi o que a gente fez por umas duas semanas, quando a gente se mudou pra essa casa aqui. Ou pegar um colchão do lixo. E assim, aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos, tem muito bad bug, que é aquele bichinho que fica na cama, gente. É nojento. Mas é uma realidade daqui, sabe? E aí o nosso medo era pegar um colchão com bicho. E aí tá, a gente foi nesse lugar pegar o colchão do hotel. E o negócio, gente, o colchão tava no lixo há três dias. Ou seja, ele tava... Ele não tava ruim. Ele não tava amarelo. Ele não tava com mancha. Só que como ele ficou na terra, juntou bicho nele. Mas a gente trouxe o colchão pra casa. A gente colocou o colchão em cima do carro. Amarrou. Eu tinha que ter gravado, mas eu acho que eu tava tão tensa nesse dia, porque eu não sabia se ia dar certo e eu queria parar de dormir no chão, que eu não gravei. Então a gente trouxe o colchão pra casa, mas o trem tava tão sujo, gente. Tava com barata no colchão. Que aí a gente pensou, véi, não vai dar pra dormir com isso. Melhor a gente continuar dormindo no chão do que pegar um negócio desse. Aí o que a gente fez? A gente foi lá no lixo do nosso condomínio, depois de ter tido todo o trabalho de trazer o colchão sujo, e jogou o colchão lá. Porque não tinha condição de a gente pôr aquilo dentro da nossa casa. E é de carpete, sabe? Então o bicho do colchão podia passar pro carpete. Enfim, gente. O que aconteceu? Assim que a gente jogou o colchão no lixo, a gente percebeu que tinha outro colchão no lixo do nosso próprio condomínio. E o colchão era esse aqui. Não era só o colchão, era o colchão e o box, gente. E o colchão tava limpo, mas tava limpo, tava todo branco. Parecia que as pessoas tinham acabado de comprar o colchão. Ah, eu não gostei. E jogou lá. Foi tipo mágica. Se a gente nunca tivesse ido pegar o colchão sujo no hotel, a gente nunca teria ido no lixo do nosso condomínio jogar ele fora e achar desse daqui. É muito engraçado como as coisas funcionam. E aí a gente trouxe esse colchão daqui pra casa. A gente procurou no Google como limpar o colchão. Tipo, ele tava perfeito, impecável. Mas ainda assim, a gente queria, né, limpar ele. Vai que, sei lá, não sei o que poderia ter passado em cima dele, né, enquanto ele ficou lá. Mas, gente, eu acho que foi questão de, tipo, sei lá, uma hora que a pessoa jogou o negócio fora e a gente pegou. Foi muita sorte nossa. A gente jogou bicarbonato, a gente aspirou ele. Enfim, fez mó limpeza nele. E aí é isso, gente. Ah, a gente comprou também uma capa protetora. Não sei se dá pra ver, mas é essa capa aqui. Que ela não deixa... Tipo assim, se tiver um bad bug ali dentro, se tiver um bicho, ele nunca vai sair. Ele nunca vai entrar em contato com a gente. Ele vai morrer ali dentro, porque essa capa, acho que foi uns 50 dólares, foi bem caro. Mas essa capa protege o colchão e protege a gente do colchão. Então, tipo, se tiver alguma coisa errada, vai ficar preso ali dentro, entendeu? Mas, enfim, até hoje a gente dorme com o colchão que a gente achou no lixo. E ele é maravilhoso, então tá top demais. Mas, gente, é isso. Esses foram os móveis que a gente achou no lixo, que a gente pegou aqui no lixo em Orlando. Os outros móveis que tem aqui foram móveis que a gente comprou, tipo, bem baratinhos. Depois eu faço um vídeo falando sobre isso também. Mas é isso. A gente não tem frescura, a gente não tem medo de pegar a coisa usada dos outros, de pegar a coisa do lixo. Limpando, gente, é novo, é seu. Eu só queria mostrar mesmo, porque é uma curiosidade. É diferente do que a gente vê no Brasil. Porque no Brasil a gente só joga coisa fora quando o negócio não pode ser mais utilizado, né? Senão fica lá dentro de casa a vida toda. Mas aqui não, aqui eles trocam muito e as coisas são baratas, sabe? Então eles trocam de coisa o tempo todo e eles vão jogando no lixo. E até a gente, sabe? Aquele... Ai, tem mais uma mesa que eu não mostrei pra vocês, que eu tô falando de jogar, de reutilizar. Tem uma mesa aqui em casa que eu não quero ela mais, porque a gente já tá cheio de coisa que a gente pegou do lixo. E aí eu tô me desfazendo das primeiras coisas que a gente pegou. Porque a gente pegou mesmo porque tava na necessidade, sabe? Então é isso. Você pega uma coisa pra sua casa e você se desfaz de outra. Então outra pessoa vai pegar essa mesa pra ela e vai reutilizando, entendeu? Enfim, essa mesa aqui, ó. Ela tá com o forro também que eu comprei no Dollar Tree. Vou tirar pra vocês verem. Essa mesa a gente tem desde o começo também, porque a gente achou ela no lixo logo nos nossos primeiros meses. Acho que a gente achou ela no lixo primeiro do que o colchão, inclusive. Vou botar o vídeo dela aqui, da gente limpando ela. E aí, Zé, o que você tá fazendo aí? Eu tô limpando o vidro da nossa nova mesa. Nossa nova mesa? Nossa mesa aí. Deixa eu dar uma olhada nela. Ah, tá, entendi. Essa mesa aí de madeira. É, a gente tava andando aqui no condomínio, aí a gente foi naquela parte lá que eu já expliquei pra vocês, que eles deixam os móveis, tinha essa mesa jogada lá. É uma mesa com tampo de vidro. Aí a gente perguntou por que não temos mesa mesmo. Aí eu tô limpando ela aqui. E isso aí. Tá ficando um ótimo trabalho. Eu acho que você passa no bleach na madeira e no vidro. Não sei se pode, porque a água tem área, mas tá ótimo. Tem que usar vinagre, né, que fala. Vinagre e água. Não tem vinagre. Não tem vinagre, nem água. Só água. Tá bom. Enfim, gente. Essa mesa tá com a gente há muito tempo. Ela tem o tampo de vidro. E aí aqui embaixo, não era pra guardar coisa aqui, mas a gente guarda também essas coisas aqui, ó. Tavam tudo ali embaixo. E eu colocava um forrinho bonitinho nela. Eu decorei ela pro Halloween. Eu fiz várias coisas nela já. Só que aí agora a gente tá com muitas dessas mesinhas e aí eu quero me desfazer dela, entendeu? Aí ela vai ser a próxima aí pro lixo e outra pessoa vai pegar e reutilizar também e ser feliz. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de comentar aqui embaixo o que você achou, se você achou diferente. Enfim, se eu achar mais coisas no lixo eu vou gravando pra vocês em outros vídeos. Vou acumulando essas filmagens. E quem sabe depois a gente não faz um outro vídeo, né? Então tá, gente. Tchau! E até o próximo vídeo.